Alguém gostaria de fazer a oração? Anila, Naira, Elcia! Caio? Sim! Então tá, gente, o Caio pediu pra fazer a oração. Eu gostaria que todos os coleguinhas fechassem os olhos pra gente começar a nossa aulinha, tá bom? A Naira, vamos fechar os aninhos, a Júlia, Anila, vamos fazer a nossa oração? O Isaac também já tá preparadinho ali. Ô, Davi, vamos fechar os aninhos pra oração? Caio, pode começar. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe os coleguinhas, a professora. Não deu como a gente vai em nós. Obrigado pela gente estar aqui na aula e no dia dos amém. Amém! Que oração linda! Parabéns, Caio! Muito bom, muito bom mesmo. Eu falei com todo mundo, chegou alguém aqui, o Thaís. Gente, eu não consigo ver. Quem é Thaís Pereira? Oi, quem é Thaís Pereira? Então tá, daqui a pouquinho, quando a pessoa conseguir ficar tudo certinho aí, você responde pra gente. Gente, eu gostaria de fazer uma oração. Uma oração? Gostaria de cantar com vocês. A minha caixinha tá falando aqui com a gente, meu Deus. Vamos cantar uma musiquinha aqui pra nossa aula, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra gente... Oi, Thaís Pereira. Oi, Thaís Pereira. Fala, Thaís. Meu papai tem uma caixinha dessas. É vermelha. Oi, Thaís Pereira. Super cheguei. E fica brilhando o tempo todo. Só que ela fala o tempo todo, né? Caixinha, o que você fica falando com a gente? A nossa, só que é de um outro tipo. É uma pequenininha, tipo uma lata. Ah, tem uma que são pequenininhas. Sim, eu não tô chorando. Achava que era ela. Eu vou tentar falar mais alto. Tá bom, gente. Não tô chorando. Eu vou falar mais alto, tá bom? Eu vou colocar a música pra gente dançar primeiro, tá bom? Deixa eu colocar aqui a música. Espera só um pouquinho. Eu vou falar mais alto, tá bom? Essa música, ela se chama A Mulher do Sapo. Quem não ficar fazendo as atividades que tá pedindo, é a Mulher do Sapo, hein? Essa brincadeira, a gente vai fazer ela em pé. Eu quero ver todo mundo dançando em pé, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Quem não tá dançando em pé, tá bom? Quem não tá dançando em pé, tá bom? É a Mulher do Sapo. É a Mulher do Sapo. É a Mulher do Sapo. Bateu a mão. Palma. Bateu o pé. Bateu o pé. Bateu o pé. Bateu o pé. É a mulher do sal É a mulher do sal Quem não tá rebolindo É a mulher do sal É a mulher do sal Língua pra fora Fazemos o joelho Sem gosto não É a mulher do sal Fim É a mulher do sal É a mulher do sal É a mulher do sal Fim 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 Acorda! Acorda! Dança! Dança! Estapo? Estapo? É a mulher do sapo ernestrante Quer pegar uma bolna Quem é a mulher do sapo sem rosto Quem não tá dançando Quem nunca está pand cherlı É a mulher do sapo Quem não tá estrape É a mulher do estrape É a mulher do estrape Quem não tá estrape Tem outra mão É a mulher do estrape É a mulher do estrape Pronto! Cansei! A tia sempre tá muito agitada Deixa eu ver aqui A Júlia dançou com a tia Gostei da Júlia, hein? O Caio também tava dançando Mas quem dançou com a tia? Uff! Eu! O Bernardo, isso Bernardo, você vai dançar? O Heitor! O Heitor! Eu dançou com a tia Comendo, aí não chama a gente Pra comer Nossa, essa amizade com o Heitor Nossa, eu tô Não sei mais o que eu faço com você Essa nossa amizade tá difícil, hein? Deixa eu ver mais quem tá aqui Gente, então vamos começar a nossa aulinha Só pegar minha flauta aqui no cantinho O Caio, ele tinha pedido pra tocar uma... Ele tinha pedido pra tocar uma música Ele tinha pedido pra tocar uma música Caio, você quer tocar agora? Caio? Eu! Pode tocar, Caio Que lindo! Ele lembrou da música do Carneirinho Que lindo! Que lindo! Parabéns, Caio! Tá muito bom! Muito bom mesmo! Tá! Ô, gente! A gente vai fazer um aquecimentozinho E o aquecimentozinho vai ser com as notinhas sol Ô, Raquel... Paula, Paula, Raquel Não precisa compartilhar a tela agora não, tá bom? A tia não tá colocando nenhum vídeo ainda não Nenhuma... Nós vamos fazer um aquecimento com a notinha sol Olha como é que é a notinha sol Eu quero ver todo mundo fazendo Todo mundo que tá com a flauta hoje Ei, Benício! Tudo bem? Ó, eu quero ver todo mundo fazendo Como é que é o sol A gente vai tampar o joinha atrás Pega o dedinho joinha Tampa atrás Tampa o primeiro buraquinho O segundo buraquinho E o terceiro buraquinho Essa mãozinha aqui Eu vou deixar ela aqui embaixo Tá bom? Ó, a mãozinha que sobrou Ela vai ficar aqui embaixo Então, aquecimento com a notinha sol Notinha lá E a notinha si Tá tremendo aqui De novo Sol Lá E si Deixa eu pedir um coleguinha Pra me ajudar aqui A Júlia tá ali com a flauta dela Já pronta também? Júlia Liga o microfone pra tia Júlia, você vai fazer pra mim A notinha sol Lá Si Pode fazer Fazendo favor Ótimo Agora você vai fazer Sol Sol Lá Lá Si Si São duas notinhas de cada Assim, ó Duas de cada, tá bom? Pode fazer, Júlia Tá sincero? Com o sol primeiro Depois o lá Depois o si Desculpa Pode ir Parabéns, Júlia Muito bom Muito bom mesmo Obrigada, Júlia Deixa eu pedir outro coleguinha Pra me ajudar aqui Ani 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 Laura Tá ouvindo a tia, Ani? Chat Alguém mandou mensagem no chat? Oi, Arthur Caldeira Tudo bem? Deixa eu ver Davi Gonçalves chegou Não dei boa tarde pro Davi Gonçalves Cadê o Davi Gonçalves? Tá linda Sim Eu não tô ouvindo ele Oi Oi, Ani Foi a Júlia que me chamou Ou foi a Ani? Eu Oi, Júlia Fala Posso tocar a música? Você estudou uma música? Pode tocar Eu sou ela Que lindo! Eu tô gostando desse primeiro ano hoje Todo mundo lembra da música do Carneirinho Que lindo! Alguém mais quer tocar a música do Carneirinho pra tia? Alguém? Eu não tô vendo aqui as mãozinhas O Isaac, ele já avisou que tá sem a flauta Maria Alice Maria Alice, Malu, Naira Alguém mais quer tocar? Você quer tocar a música do Carneirinho pra tia ouvir? Não Não, tia Não? Ah, então tá ok Então eu vou fazer um aquecimento com vocês de novo, tá bom? Deixa eu chamar outro coleguinha aqui A Ani Ani Laura Oi, tia Você pode fazer pra sua notinha sol Lá Sim Posso, tia Pode tocar então Ótimo Agora Ani Você vai fazer pra mim Duas notinhas sol Duas notinhas lá E duas notinhas assim Sol 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 Lá 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 Sim Pode fazer Ótimo Obrigada Ani Muito bom Bernardo 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 Você consegue fazer pra gente? Sol Lá Sim Pode fazer Isso Essa é a segunda parte Eu quero que você faça só pra mim Sol Lá Si Só uma de cada dessa vez Agora Sol Sol Lá Lá Si Si Lá 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 Seu verdade Parabéns Muito bom Obrigada Deixa eu pedir outro coleguinha pra me ajudar Naira Naira tá pronta ali Naira Vamos fazer com a tia Sol Lá 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 Sol Lá 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 Volte assim Ela tá muito baixinha Eu não consegui ver a mãozinha dela Vai, volta aí Isso Vai Pode fazer Lá 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 Nair Agora você vai fazer duas de cada Sol 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 Lá 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 Obrigada, Mayra. Deixa eu ver mais outro coleguinha para ajudar a gente. A Anny tem que desligar o microfone da Anny. Anny, desliga o microfone. Eu não consigo desligar o microfone da Anny. Anny, desliga o microfone fazendo favor. Heitor? O Heitor Tropa é o Augusto, né? Sim! Augusto? Sim! Augusto, toca para a gente. Sol, lá, si. Sol, sol, lá, lá, si, si. Pode fazer. Sol, sol, lá, lá, si, si. Certo. Ah, vocês estão muito feras. Vou colocar uma música difícil para vocês, hein? Obrigada, Augusto. Davi Mendes. Davi? Davi Mendes está com a flautinha ali prontinha também. Depois vai ser o Davi Elber, tá bom? Davi Mendes, está pronto? Estou pronto, mas eu não sei. Olha, você vai pegar o seu dedinho e o joinha, né? Vai tampar o buraquinho de trás. Depois você vai tampar o primeiro buraquinho, o segundo e o terceiro. A outra mãozinha, você vai pegar o seu dedinho de trás. Peraí, Gabriel, só um pouquinho. Não, tem que tampar aqui, ó. Ah, está acabando. Tá vendo? Tá, gente. Isso. Aí agora, se você tampar os três buraquinhos, você vai fazer. Sol, lá, si. Faz. Levanta isso. Isso. Ai, que lindo, Davi. Gostei, gostei. Davi? Tá lá, desculpa. Agora você já fez só o lá, si. Agora você vai fazer duas de cada, assim. Sol, sol, lá, lá, si, si. Pode fazer. Não, de novo. Vai. Isso. Isso. Que lindo. Parabéns, Davi. Olha, gostei. A sua ajudante de hoje, olha, está no parque. Não é? Gota 10. A sua amiga está ajudando hoje, está maravilhoso. Obrigada, Davi. Você não pode colocar ele. Agora o Davi, Albert. Davi, Albert. Oi, tia. É, faz pra gente. Sol, lá, si. Sol, sol, lá, lá, si, si. Tá bom. Tá bom. Davi, faz de novo, que eu não consegui ver sua mãozinha. Ah, não, Davi, Davi, Albert, Davi, Albert. Tampa os três buraquinhos. Primeiro, segundo, terceiro e o joinha de trás também. Então, sol. Depois você vai subir um, vai virar lá. Vai subir mais um, vai virar si. Faz pra tia. Sol, lá, si. Pode fazer. Não, é de baixo pra cima. De baixo pra cima. Tampa tudo de novo. Sobe um dedinho. Isso. Sobe mais um. Vai ficar só dois. Isso. Agora sobe mais um. Isso. Faz de novo. Sol, lá, si. A outra mão que tá sobrando, segura a flauta pra ela não ficar balançando na sua mão. Isso. Pode fazer. Dois buraquinhos. Agora um. Sétimo. Não vai abrir tudo, não. Agora você vai fazer. Sol, sol, lá, lá, si, si. Tampa os três de novo. Tampa os três. A outra mão que tá sobrando, segura embaixo. Segura embaixo. Lá, lá. Isso. Parabéns. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostei. Deixa eu ver quem tá aqui. O que pode fazer com a gente. Benício. Benício. Depois é Sofia Reis. Sofia, você tá com a aula? Ajoelha que fica melhor pra você fazer. Depois do Benício, vão ouvir a Sofia. Pode fazer. Só tampo. Olha, pega o seu joinha. Tanta o buraquinho de trás. Tanta o primeiro. O segundo. E o terceiro só. Tanta o buraquinho de trás. Espera, tá aí. Essa é a notinha só. Vamos tirar. Vai. Não, Benício. Duas vezes. Tanta o buraquinho. Isso. Sol, lá, si. Faz mais uma vez. Bem devagarinho. Não precisa correr, não. Tá certinho? Não. 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 Sopra. Vai. Tem que tirar o dedo. Isso. Agora a gente vai fazer duas de cada, Benício. Benício, você vai fazer sol, sol. Vai ficar só dois dedinhos depois. Mas sol, sol. Tão por três. Três dedinhos. Aí. Sopra primeiro, depois você tira isso. Duas vezes. Não. Vai. Sol, sol. Não é pra depois que solta que você tira. Isso. Olha pra tia. Olha pra tia. Olha a mão da tia aqui. Olha o que a tia vai fazer, ó. Sol, sol. Olha, tem três buraquinhos tampados. Soprei duas vezes. Sol, sol. Aí eu levanto mais um dedinho. Lá, lá. Aí eu levanto mais um dedinho. Si, si. Entendeu? Faz pra tia. Sol, sol. Sobe um dedinho. Sobe um dedinho. Isso. Muito joia. Tia, parabéns. Tia, parabéns. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostei. Sofia. Sofia Reis. Arthur Caldeira. Você tá com flauta, Arthur Caldeira? Tia. Oi. Pode ir, Sofia. Quero fazer pra tia. Sol, lá. Si. Pode falar. Você tampou o joinha atrás? Tô. Sei. Então, não precisa soprar forte, não. Olha o som que vai sair. Pode soprar. Isso. Certinho. Faz de novo. Ótimo. Agora, duas de cada. Sol, sol. Lá, lá. Si, si. Pode ir. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Arthur Caldeira, você tá com flauta? Paula Raquel, você tá com flauta? Não, Paula não está. O Isaac avisou pra gente que não tá. A Sara. Eu não ouvi a Sara. 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 Eu ouvi. Eu tá com flauta? O Arthur Caldeira tá com a flauta, então? Então, o que a gente vai fazer? A Sara primeiro, depois o Arthur Caldeira. Desculpa, tá bom? Sara, faz pra tia. Sol, lá. Si. Pode fazer. Agora, sol, sol, lá, lá, si, si. Certinho. Obrigada, Sara. Vamos ouvir agora o Arthur Caldeira. Arthur Caldeira. Tem o Davi Luca. Não dê boa tarde pro Davi Luca. Tudo bem, Davi Luca? Boa tarde, tia. Depois eu quero te ouvir, tá bom? Eu vou ouvir o Arthur Caldeira depois você, tá bom? Vamos lá. Sol, lá, si. Eu não consigo ver você, Arthur. Você tá sem câmera? Arthur, você tá sem câmera? Não, tia. É porque eu não tô te vendo. Mas tá bom, se você não puder mostrar... Ah, agora sim. Vira pra tia, pra tia te ver. Pra ver se seus dedinhos estão no lugar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi? Toca pra te ouvir agora. Isso. Sol. Sobe um dedinho lá. Sobe mais um dedinho, si. Pode ir. Tá fazendo ao contrário. Tampa assim, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Pode ir soprando muito forte. Não precisa soprar forte, tá bom? Agora você vai fazer pra mim. Sol, sol, lá, lá, si, si. Pode ir. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo, Arthur. Acho que travou, né? Não tô ouvindo, Arthur. Isso, certinho. Obrigada, Arthur. Próximo coleguinha, a gente vai ouvir o Davi Luca. Davi Luca. Davi Luca. Tá. Vamos fazer com a tia? Sim. Tá pronto? Sim. Ou você precisa de ajuda? Tá pronto. Pode ir. Sol, lá, si. Tem que tapar aqui também. Os três. Bem tapadinho. Só não soprar fortão. Tá certinho, Davi? Só soprar um pouquinho mais fraco. Tá. Soprar devagar. Ele tem dificuldade de tampar os buraquinhos, Tia Suelen. Ah, entendi. Não consegue, não. Na verdade, nem eu também treinei. Oh, meu Deus. Acontece, acontece. Tão os três buraquinhos. Aqui não. Tá vendo? Ah, sim, Davi. Davi, olha. Você vai pegar as suas pontinhas do dedinho, tá vendo? A pontinha do dedinho. Isso que vai tampar os buraquinhos, tá bom? Tá colocando o meio do dedo. O meio do dedo vai ficar uma hora o pedacinho aberto, entendeu? Dois soprinhos de cada. Isso, certinho, Davi, Luca. Parabéns. Você quer fazer de novo? Quero. Pode fazer. Pode fazer. Tirando. Lá, lá. Primeiro, você tem certo. Sim, sim. Aí você tira isso. Isso. Isso, Davi, Luca. Certinho. Obrigada, Davi, Luca. Eu acho que eu fiz com todos os colegas. Nada, meu bem. Eu acho que eu fiz com... Ah, o Heitor. O Heitor eu não fiz com o Heitor, né? O Heitor Oliveira. Não fiz com o Heitor. Eu acho que eu fiz com todos os coleginhas. Eu não trouxe fralta. Não trouxe? Porque eu tô na casa da minha avó e o meu pai não sabia que tinha aula de música. Ah, tá bom. Sem problema não. Certinho. Gente, agora eu quero fazer uma atividade com vocês. A gente vai usar um tambor e duas colheres. A gente pode fazer com balde, quem não tiver balde, quem não tiver tambor, tá bom? Pode usar o tambor que a gente fez nas últimas aulas. Ou pode usar um balde ou um potinho, tá bom? Quem consegue pegar pra gente? Eu queria fazer com o Isaac, com a Paula, a Raquel, o Heitor, esses coleguinhas que não puderam participar porque estão sem flauta, tá bom? Peguei aqui o meu tamborzinho. Isaac? Pega o seu tambor lá, Isaac. O Heitor Oliveira, você consegue pegar um tambor? Paula, a Raquel, você consegue pegar um tambor? Sim, eu me estragou ele. E também tá lá na minha casa. Entendi. Olha, eu já vi alguns coleguinhas já com o tambor na mão. Paula, você tem como pegar? Eu queria fazer com os coleguinhas que estão sem o material, que eles não puderam participar da aula tocando. Então, a gente faz de outra forma. Ronaldo... Ô, tia, eu posso ir no banheiro? Ô, tia. Gente, o Ronaldo Luiz é quem? O Ronaldo Luiz é quem, gente? Não responde. Eu não sei quem é o aluno Ronaldo. É o Davi Oliveira. Ah, o Davi Oliveira? Tá ok. Vamos lá. Ô, gente, eu tô vendo que alguns coleguinhas já estão com o tambor. Sara? Sara? Eu queria fazer esse com o exato. Vamos fazer com a gente? Você que tava com o tambor era a Júlia? Você tá com o tambor aí? Sim, eu tô. Porque o microfone demora um pouquinho pra ligar. Ah, entendi. Ô, Sara. Então, eu vou compartilhar a minha tela pra gente fazer uma atividade juntos, pra você ver como é que funciona. Deixa eu só colocar aqui pra vocês. Pronto. Pronto. Tá todo mundo vendo a minha tela? Nós vamos fazer som grave e som agudo. O som grave é o tambor. O som agudo vai ser as duas colheres. Ok? Sara ou a Júlia? Quem vai fazer comigo primeiro? A Júlia tá pronta? Então, vamos lá, Júlia. Júlia, liga o microfone. Júlia, a gente vai fazer. Faz pra mim a linha cor de rosa. Você tá vendo? Pode fazer pra Júlia. É pra colher? Ó, vai ser tambor, colher, chocalho, chocalho, tambor, 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 chocalho, chocalho, tambor, chocalho. A linha rosa. Tá bom? Pode fazer. Eu não tô entendendo. Você trouxe tambor? Então, tá. Tia, eu não tenho chocalho. Quem não tem o chocalho, pode usar duas colheres, tá bom? Então, vamos lá, Júlia. Ó, tá vendo a linha rosa que a tia compartilhou? A imagem que a tia compartilhou? Sim. Então, você vai fazer a linha rosa, ó. Quando eu falar tambor... Primeiro é tambor, aí você baixa duas vezes com... Quando eu falar tambor... Deixa eu colocar aqui minha câmera pra baixo. Quando eu falar tambor, você bate tambor. Quando eu falar chocalho, você bate as duas colheres, tá bom? Pode ir. Pode fazer a linha rosa. Não tô entendendo. Ó, vai ser tambor, chocalho, chocalho... É porque eu não tô entendendo. É a sequência. Você vai fazer a sequência cor rosa. Entendeu? A sequência pede pra tocar primeiro o tambor, depois tocar o chocalho. O chocalho, no caso do que você vai usar, vai ser a... Agora entendi, eu achava que esses negocinho era um balão em cima de alguma coisa. Eu nem lembro. Entendi, pode ir. Agora entendi. Pode fazer a sequência rosa. Isso, certinho. Obrigada, Júlia. Qual que é o outro coleginha que quer fazer? Que tá pronto aí? Eu... Pode fazer, Davi. Você vai fazer a sequência azul. Tá vendo a sequência azul? Sim. Pode fazer. Tambor, tambor, chocalho, chocalho, tambor, chocalho. Chocalho, tambor. Chocalho, chocalho. Isso. Obrigada, Davi Elbert. Tem mais algum coleguinha pronto? A Paula, a Raquel, tá pronta? Eu quero, tia. Sofia, pode fazer a sequência rosa, Sofia. Tá bom. Pode ir. Que linda. Vocês estão muito felizes. Eu vou fazer uns mais difíceis, hein? Quem quer fazer de novo? Quem quer fazer o próximo? Bernardo, Bernardo, Benício, Caio. Eu, tia! Oi. Então... Depois do Caio... Você quer que eu faça, tia? Depois do Caio... Vamos fazer o Caio e depois do Bernardo, tá bom? Pode ir, Caio. Faz o azul. Espera aí. É porque eu tô em bateria. Então tá. Pode ir. Isso, Caio. Obrigada, Caio. Muito bom, muito bom. Bernardo, pode fazer. Eu quero. Depois da Paula. Vamos lá. Bernardo vai fazer agora? Vai lá. Vai lá. Pode ir. Isso! Parabéns, Bernardo. Obrigada. Paula. Agora a vez da Paula. Paula. É o qual? O Rosa. O Rosa. O Rosa. O Rosa. Tá. Gente, eu preciso ir agora. Vai dar o horário daqui a mim. Eu tenho que ir para outra turminha também. Eu quero agradeço a todos vocês que vieram. beijinho pra vocês bom final de semana tchau tchau pra vocês, beijo tchau quatro minutos tchau Tia oi? tchau Tia tchau Júlia tchau Ivaco tchau Tia agora é intervalo de cinco minutos tchau